Fala galera, estou trazendo para vocês hoje a classificação do Brasileirão 2020 Série A atualizada. Espero que gostem desse vídeo, deixe seu like e se você puder se inscreva no canal para ficar por dentro da classificação. Então vamos para a classificação, em primeiro lugar Internacional com 69 pontos, em segundo lugar Flamengo com 68 pontos, em terceiro lugar Atlético Mineiro com 62 pontos, em quarto lugar São Paulo com 62 pontos e um jogo a menos, em quinto lugar Fluminense com 60 pontos, em sexto lugar Palmeiras com 56 pontos e um jogo a menos, em sétimo lugar Grêmio com 56 pontos, em oitavo lugar Santos com 53 pontos, em nono lugar Atlético Paranaense com 50 pontos, em décimo lugar Corinthians com 49 pontos, em décimo primeiro Bragantino com 49 pontos, em décimo segundo Ceará com 46 pontos, em décimo terceiro Atlético Goianiense com 46 pontos, em décimo quarto Esporte Recife com 42 pontos, em décimo quinto Fortaleza com 41 pontos, em décimo sexto Bahia com 38 pontos, em décimo sétimo Vasco da Gama com 37 pontos, em décimo oitavo Goiás com 36 pontos, em décimo nono Coritiba com 31 pontos e em vigésimo lugar Botafogo com 24 pontos, espero que tenham gostado da classificação, fiquem com Deus, obrigada e até o próximo vídeo.